Ele está chegando. Mas quem é esse doido? Agora mais divertido do que nunca. Isso ainda é meio plágio, não? Você está certíssima. E agora, salta o sol. Deadpool 2. A segunda vez é sempre melhor. Fala pra mim que pegou isso em câmera lenta. Quando o super soldado Campbell chega em uma missão assassina, o mercenário precisa aprender o que é ser herói de verdade. Você é bem mais esperta do que eu pareço. Recrutando pessoas poderosas, ou não, para ajudá-lo. A parada é a seguinte, a gente vai formar um super grupo maneiro. Vão chamar gente? Homies. De X-Force. Garanta já o seu ingresso e venha para essa aventura totalmente divertida. Deadpool 2. Venha e garanta já o seu ingresso. Pré-estreia dia 16 de maio no Cinemaxi. Provavelmente nem vão fazer o 3. É, mas pra quê? Tá lá no 2. Tá sussa. E veja também, Desejo de Matar, Vingadores Guerra Infinita e Paulo, o Apóstolo de Cristo. Vem pro Cinemaxi. Homies. Tchau. Tchau.